Olá pessoal, vamos agora fazer as questõezinhas da banca para vocês verem que é necessário saber a teoria, certo? É necessário estudar a teoria. A banca exige da gente um bom conhecimento teórico para as suas questões. Então, eu preciso absorver um pouco da teoria para que eu possa adentrar aqui nas questões da banca. Mas vamos lá, vamos ver como as questões do tema que nós estamos vendo caem na prova. Vamos lá? Vamos lá comigo. Ó, a autoridade, a autoridade é o direito de dar ordens, né? Então, a autoridade é você dar ordens. Isso a gente viu, né? Eu tenho autoridade, tenho hierarquia, tenho responsabilidade. A autoridade é a capacidade da ordem. Hierarquia é você estar em níveis de autoridade, certo? Então, quem está no topo da cadeia tem maior nível hierárquico, tem maior autoridade. E quem está abaixo, está abaixo, né? A autoridade, ela desce do topo para baixo e não tem tanta autoridade, né? Lembrando que não confunda a autoridade com nível de capacidade de quantidades de pessoas vinculadas a você, que nós vimos que se chama amplitude. Então, não dá para confundir níveis de autoridade com amplitude administrativa, né? Isso a gente viu com bastante ênfase lá na parte teórica, né? Então, quanto mais baixo eu estou na cadeia administrativa, maior será a minha amplitude administrativa. Quanto mais alto eu estou na cadeia, menor será a minha amplitude administrativa e maior será a minha autoridade, né? A gente viu isso, que isso caiu em algumas provas e a gente já sabe disso. Vamos lá. Ó, então, é o poder de esperar a obediência, devendo estar tranquilo e com responsabilidade. Em relação à responsabilidade, então, o que é ter responsabilidade? Ter responsabilidade é você cumprir o que você tem que cumprir, né? É prestar contas do que você deve fazer. Todo mundo na organização tem responsabilidade. É você ter o dever de prestar contas da sua atuação. Isso é responsabilidade. É a capacidade de visualizar um plano? Não. É uma consequência natural da autoridade? Significa dever de prestar contas? Sim. É uma consequência natural da autoridade e o dever de prestar contas. Então, ó, ó, dever de prestar contas. Refere-se à especialização de tarefas? Não. Depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos? Não. Responsabilidade é a capacidade de você prestar conta do que você faz, certo? Então, a primeira questão aí, a resposta é a letra B de boa. Olha, isso aí é uma questão fácil, né? Que daria para a gente fazer com tranquilidade, beleza? Então, vamos agora para a próxima questão. Vamos lá agora nessa segunda questão. Vamos lá. A direção, a direção, lembrando que a direção é uma função administrativa, é a terceira função administrativa, né? É conhecida como terceira função administrativa, sendo considerada por muitos a mais importante. Isso acontece porque é esta a etapa responsável por fazer com que as funções administrativas anteriores, planejamento e organização, de fato, aconteça. Lembra? Eu planejo, eu organizo e a direção executa, né? Assinar e seguir as alternativas que apresentam a forma correta no conjunto de ações que compõem o processo de direção. Opa, essa questão é boa, mas ao mesmo tempo nós sabemos responder ela, né? Então, temas como liderança, motivação, execução, orientação, comunicação, condução, tudo isso são palavras-chave que remetem ao conceito de direção, certo? Então, vamos lá. Ó, coagir? Não. Obrigar? Não. Conduzir? Certo. Comunicar? Certo. Liderança? Certo. Motivação? Orientação? Certo. Coagir? Não. Burocratizar? Não. Orientar? Sim. Comunicar? Sim. Guiar? Sim. Liderar? Sim. Confrontar? Não. Burocratizar? Não. Então, questões aí boas. A gente viu isso na teoria, né? Palavras como liderança, como motivação, como execução, condução, comunicação, tudo isso faz parte do processo da direção, certo? Então, vamos agora para a terceira questão. Questão boa, legal e que se cair na prova a gente vai caçapar. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Terceira questão, ele diz o seguinte. Tendo em vista que, humanamente, é humanamente impossível uma pessoa executa sozinha várias tarefas e rotinas administrativas ao mesmo tempo, ou seja, que seja responsável por uma quantidade de tarefas além da sua capacidade produtiva, A delegação de autoridade e de responsabilidade constitui-se um processo fundamental para o correto funcionamento das organizações. Sobre as principais técnicas de delegação de autoridade, assinale a alternativa errada. Pessoal, delegação de autoridade. Nós vimos que a delegação é a delegação do poder, né? Eu delego a autoridade. Essa questão é uma questão que você poderia fazer tendo a noção base de que delegar, delega-se poder, né? Delega-se a coisa certa, né? O poder. Com isso, qual é a grande lógica hoje? Eu descentralizo e delego. Decentralizo a tarefa e delego a autoridade e a mesma pessoa para que ele possa cumprir a sua missão, certo? Então, vamos lá. Olha só. Letra A. Ele quer a errada. Delegar a pessoa certa? Sim. Considerando que as pessoas são diferentes, apresentando-se competências e motivações distintas, certo? Eu tenho que delegar a pessoa certa e sabendo que as pessoas são diferentes, né? Tem motivações diferentes. Para que a delegação seja eficaz, o gerente deve conciliar o talento individual com a tarefa a ser executada. Isso é uma regra básica, né? Beleza. Delegar uma tarefa inteira. O gerente pode delegar uma tarefa inteira a uma pessoa ao invés de se dividir entre várias. Isso é o mais importante. Isso é uma coisa importante. Quando você delega, você delega a tarefa inteira dando o poder para a pessoa resolver, certo? Ao invés de se dividir entre várias. Isso proporciona uma maior responsabilidade da pessoa e um maior... Há um maior e melhor controle do gerente sobre o resultado alcançado. Quer dizer, ele está dizendo... Ó, delegação e descentralização, elas são... Elas andam muito juntas. Porque quando eu delego uma tarefa, eu delego a responsabilidade, certo? Proporcionar a informação adequada. A delegação deve incluir toda a informação necessária para que a pessoa possa realizar a tarefa de forma adequada. O subordinado deve compreender a delegação e os resultados que são esperados. Assim como receber os recursos necessários para realizá-la. Está correto, né? Certo? Vamos lá. Cobrança por resultados. Além de saber delegar corretamente, o gerente deve saber também cobrar os resultados que são esperados. Caso esses resultados sejam insuficientes, mesmo que preliminar, o gerente deve dizer toda a pressão necessária. Não. Então, essa questão eu vou... Por exemplo, se o resultado é mesmo preliminar, eu já vou começar a pressionar o cara, dar advertência, suspensão, demissão. Não. Isso não é o papel de um líder que delega a sua autoridade, né? Que delega o poder para alguém. Então, ele tem que conduzir e esperar o resultado final, ver como está transcorrendo. E não simplesmente no meio do caminho, começar a punir, fazer pressão. Isso não é uma boa medida para o líder. Então, essa questão aqui está falsa, a resposta é a letra D. Viu que se você souber um pouco da teoria, você consegue fazer as questões? Tudo bem? As questões da banca são muito boas nesse tema, tá, pessoal? Agora, não são questões simplórias. Você tem que ter um pouquinho do conhecimento. Vamos agora para a quarta questão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para essa quarta questão. Vamos lá. Em toda organização formal existe uma hierarquia, que é devido à organização em níveis de autoridade, se a gente sabe. Sobre a hierarquia e autoridade, a sinal é a pressão correta, entre verdadeiro e falso. Primeiro, a autoridade está vinculada à pessoa e não ao cargo. Pessoal, a autoridade é do cargo e não da pessoa, certo? Então, essa questão está errada. A autoridade é do cargo e não da pessoa, certo? A autoridade está relacionada ao dever de desempenhar a tarefa ou à atividade para o qual a pessoa foi designada? Não. A autoridade está relacionada ao dever de desempenhar a tarefa. Não. A autoridade, ela está vinculada ao cargo que a pessoa exerce e não à tarefa, né? Está relacionada ao cargo e não à tarefa. Então, essa questão também encontra-se errada. A transferência da autoridade e de responsabilidade para posições mais baixas da hierarquia é feito por meio da delegação. Então, opa, correto, nós sabemos que a transferência da autoridade e de responsabilidade é feita pelo processo da delegação, certo? Então, isso aí está correto. Agora, a transferência de tarefas é feita através do processo da descentralização. E lembrando que delegação e descentralização estão muito juntas, certo? Então, vamos brincar. A autoridade foi do topo para a base, correto? Ou seja, cada nível hierárquico que está acima dos demais níveis tem maior autoridade no contexto organizacional. Então, correto. Então, a resposta é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, questões que a gente tem que saber são questões boas e com essa revisão você complementa alguma coisa que faltou aí, certo? Então, a autoridade está vinculada ao cargo e não à pessoa, ok? Então, a resposta aqui seria letra, letra, letra E, certo? Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a questão número 5. Vamos lá. Olha só. Essa questão aqui é interessante porque vai aparecer alguns nomes que você vai ter que saber ali porque, mesmo não estando no bojo do programa como um todo, mas aparecem esses nomes e você vai ter que saber identificar. Vamos lá. Técnica utilizada no contexto do planejamento estratégico por meio da qual a organização compara seu desempenho. Olha, quando eu botar isso aqui, ó, comparar o desempenho com outra organização, eu estou fazendo uma coisa chamada bench, benchmarking, certo? Então, ó, quando ele pedir assim, qual é a técnica de planejamento que compara uma organização com outra, buscando as melhores práticas da administração? O nome disso se chama benchmarking, certo? Veja, por que eu botei essa questão? Essa questão pode cair na prova? Pode. Pode. Mas, provavelmente, a resposta não ia trazer essa questão como resposta com o benchmarking, porque o benchmarking não está dentro ali da lógica. Isso é uma ferramenta da qualidade, certo? Porém, pode aparecer esses nomes na prova. Downsizing. Downsizing é diminuição da estrutura, certo? Down, down. Diminuição da estrutura organizacional, certo? Por exemplo, tirando algumas partes da estrutura organizacional e terceirizando. Um exemplo. Empowerment. Empowerment está relacionado à delegação de autoridade. Quando eu passo a autoridade para alguém, eu estou empoderando a outra pessoa. É o empowerment. Matriz SWOT. Nós conhecemos a matriz SWOT. Para que seja a matriz SWOT? Para realizar o diagnóstico organizacional, o estudo da análise do ambiente interno e externo da organização. Não é assim? Então, muito cuidado, muito cuidado, né? Que a essa questão, se cair uma coisa parecida, pedir para comparar desempenho, buscando melhores práticas, a resposta é o benchmarking, certo? Benchmarking. Matriz SWOT serve para quê? Serve para analisar o diagnóstico organizacional, ok? Então, resposta aí, letra B de bola. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Questão número 6. Os administradores participam do processo de administração. Olha, processo de administração. Executando funções, né? Para alcançar os objetivos definidos. Então, os administradores participam do processo de administração, executando funções, certo? Administrativas. Aí, ele pergunta, né? Quais são essas funções? Nós sabemos que são quatro funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle, né? Então, a resposta seria a letra D de dado. Planejamento, organização, direção e controle, né? Então, a resposta aí, muito tranquila. Caindo a nossa prova, nós vamos detonar, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Agora, para a próxima questão. Questão número 7, né? Ó, os administradores podem ser classificados pelo nível que ocupa na organização e pelo âmbito das atividades pelas quais são responsáveis. Com relação à posição que ocupa na estrutura organizacional, ele quer saber os níveis, né? Da estrutura organizacional. Nós temos, sabemos que nós temos três níveis na estrutura organizacional. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, né? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então, a resposta seria a letra C. Essa é bem tranquila, questão da banca e foi uma questão tranquila. Deixa que você saiba a teoria, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão é a questão número 8. Diz assim, ó. Para que os diversos processos organizacionais possam funcionar de forma eficiente, é comum nas empresas a implementação de controles. Na verdade, o controle é um processo administrativo que se distribui em todos os níveis da organização. Lembre-se, eu tenho o controle estratégico, controle tático e controle operacional, né? O controle estratégico vai fazer o controle do planejamento de longo prazo. O controle tático de médio prazo e das unidades. E o controle operacional, controle de curto prazo e das tarefas, né? Ele diz assim, sobre a diferença do controle estratégico e tático operacional, né? Ele quer que você diga as características. Vamos ver. É feito no nível... Ó a charada, ó. Ixi. É feito no nível intermediário. É o tático, que nesse caso aqui é o 2. É típico da área técnica, de curto prazo. Olha a charada, pessoal. Vamos ver, não vai cair assim, a gente vai acertar tudo. Isso aqui é o operacional e é o 3, né? Aqui é o 3. Constitui o sistema de decisões na cúpula, que controla o desempenho e os resultados da organização como um todo. Quer dizer, no alto nível. Então, é o estratégico e nesse caso é o 1, né? Aqui, ó. O controle estratégico é 1, tático é 2. Então, a resposta é 3. Não, é 2, 3, 1. Então, 2, 3, 1, a resposta é 2, 3, 1, cadê a 8, né? É isso. A 2, 3, 1, a resposta é a letra B de bola. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. A questão número 9, né? Fala da questão do controle de novo, ó. A questão de controle está dizendo que existem 3 níveis, né? De controle. Certo? Dividido em 3 níveis hierárquicos, no caso, na organização. Controle estratégico, controle tático e o controle operacional. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. O controle no nível operacional é detalhado. Sim, né? É detalhado. Específico e analítico. Quer dizer, é detalhado porque ele foca nas tarefas. Então, ele tem que entrar em detalhe. Ele é específico e analítico. Quer dizer, ele pega aquilo que está ali, né? Possui, ó, curto prazo. Ó, beleza. Operação. Só palavras-chave, está vendo? Que a gente aprendeu lá. O controle no nível tático ou gerencial é menos genérico e menos detalhado. Possui extensão de médio prazo e aborda cada unidade. Pessoal, o controle operacional vai controlar o planejamento operacional, né? E aí, as mesmas características do planejamento operacional têm o tipo do controle operacional. Todas as características do controle de nível tático, do planejamento tático, têm o controle de nível tático. E o controle do nível estratégico é pouco detalhado. O que ele é? Vê a instituição como um todo. Possui extensão de curto e médio prazo. Aborda cada tarefa ou operação. A sequência está correta. Ó, o estratégico não é de médio prazo. O estratégico é de longo prazo. Então, a questão está errada. Então, a resposta é a letra B de boa. Certo? Letra B de boa. Então, vamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Na questão número 10, né? Nós aqui, ele está falando sobre planejamento estratégico, né? Ele quer saber aqui, ó. É a estratégia organizacional. Ele quer saber, é, são consideradas etapas que compõem a administração estratégica. É certo. Vocês veem, meu pessoal, que nós, para elaborar o planejamento estratégico, tivemos que ver. Estudar, ver o negócio. Definir missão, visão e valores. Estudar o ambiente. Formular, né? Estudar o ambiente para que eu possa chegar a um diagnóstico. Formular a estratégia, usando o BSC, usando a estratégia de Potter, né? E implementamos essa estratégia e controlamos essa estratégia, né? Ele quer saber essas etapas. Se você conhece essas etapas, né? Mas, na verdade, ele quer saber aqui, não é uma etapa do planejamento estratégico, certo? Não é uma etapa do planejamento estratégico. Vamos lá. Definir a visão, estabelecer os objetivos, é, né? Então, definir a visão, que é a visão de longo prazo. E quais são os objetivos estratégicos, faz parte do planejamento estratégico. Pesquisa de clima. Pesquisa de clima não é parte do planejamento estratégico. Não faz parte do ciclo do planejamento estratégico. O ciclo é definir o negócio, definição do negócio, missão, visão e valores, estudo do ambiente interno e externo, definir o planejamento, né? Definir o planejamento, implementar e depois o ciclo do planejamento, né? Isso está lá na nossa teoria, tá, pessoal? Então, definir o negócio e desenvolver o sentido da missão. Sim, definir o negócio, sentido da missão. Ok. Avaliar os resultados e fazer as correções. Sim. Veja. Ele avalia os resultados que foram estabelecidos. E, se necessário, ele vai fazer as correções. Veja. Não confunda essa ação com o controle, certo? O controle, ele estabelece o padrão, identifica essas correções, né? Sugere as correções necessárias. Mas quem vai fazer as correções é o planejamento, certo? Então, fazer as correções necessárias é função do planejamento. Avaliar os resultados que foram estabelecidos é função do planejamento, tá? Então, a sugestão das correções pode ser do controle. Porém, fazer as correções é uma função de planejamento. Agora, entre a letra D e a letra B, pessoal, a letra B está errada. Não é função do planejamento estratégico fazer pesquisa de clima organizacional, certo? Beleza? Isso aí já está mais no âmbito da direção, ok? Então, essa questão está errada a letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Então, nos encontramos aqui no próximo bloco de aulas. Valeu!